Eu tive um pai maravilhoso. Quando você for a São Paulo, você procura o meu irmão, o Manuel, o Manuel de Nóvriga. Essa pessoa que está aqui, base da minha carreira. Gostoso ouvir Manuel de Nóvriga, meu grande amigo Manuel de Nóvriga. Grande espiritualista, grande profissional. Querido por todos os donos de rede de rádio e rede de televisão. Ele faz parte das grandes cabeças da comunicação. O Nóvriga, puxa, o Nóvriga era o Nóvriga. Em três dias que eu estava por aqui, quatro dias, não sei quanto, eu estava almoçando na casa dele com a família dele. Sentado na mesa do Nóvriga. Aí nós fizemos um bom relacionamento, principalmente depois que eu passei a atuar no programa dele. Porque antes de atuar no programa dele, eu quase não via o Nóvriga. Aí como eu não tinha nenhum parente em São Paulo, eu era sozinho em São Paulo. Ele encontrou um colo e um peito amigo, como eu encontrei. O Nóvriga acreditou em mim. E eu, sinceramente, naquela época, não sabia até onde eu ia chegar, não. Eu estava fazendo três meses de experiência, precisava voltar para o Rio. Mas acabei ficando em São Paulo. E acabei fazendo a minha vida em São Paulo. E acabei fazendo tanta coisa que eu nem estava pensando em fazer. E estava naquela época, com 24 anos, o Nóvriga passou a ser o meu pai. Eu ia para a casa do Nóvriga, eu frequentava a família, eu me dava muito bem com o Carlos Alberto. Então nós éramos bons amigos. Manuel e Silvio seriam mais do que amigos. Manuel de Nóvriga passou a confiar cegamente no rapaz. A única pessoa de confiança que ele tinha era o Silvio. E nós éramos os três muito unidos, eu, Carlos Alberto e Golias. Sabíamos tudo o que acontecia conosco. Um dia eu vi o Nóvriga levantando a calça do Silvio. Porque o Silvio era locutor, tinha que ler. Ele vinha na hora dos comentários. Ele não podia tirar os olhos e ir em pé. Então o Nóvriga levantava a calça dele, botava uma fita de papel. E ele ficava vermelho. Ele lia e dava risada e ele não podia. Olha o peru aí. O Nóvriga foi o peru que fala. E ficou o peru que fala, o apelido dele, né? Você me deu também o baú da felicidade. O sucesso do baú é o Silvio. O meu pai não teve participação nenhuma. Mas o que você não sabe é que ele não deu só isso, não. Ele também me deu a televisão. O Nóvriga fazia muito as coisas, ele sozinho. E ele não avisava ninguém. Quer dizer, eu tenho a impressão que ele trabalhou muito para que essa televisão fosse entregue a mim no Rio de Janeiro, que era a primeira televisão. Ele só me disse no final que nós íamos ganhar e realmente nós ganhamos. E aí depois ele foi comigo ao Ministério. Nós assinamos os papéis para poder receber a concessão. O Nóvriga sempre quis ficar afastado. Ele queria apenas me ajudar. Todas as pessoas falam o que o meu pai fez para o Silvio. Mas ninguém fala o que o Silvio fez para o meu pai. Eu fazia porque quando eu vi que não tinha solução, eu procurava ajudar o amigo Manuel. Em 1975, diante de um momento difícil com problemas de saúde, a força de uma amizade foi decisiva. Na segunda-feira ele fez um exame pensando que fosse hepatite, quase morreu no exame, foi para o Einstein para ser operado em uma ambulância. E o meu tio, que é médico e manda ele, diz assim, reza para ele não sair da mesa, que ele não merece sofrer. E ele viveu mais oito meses. Desde esse dia, até o dia 17 de março, dia que ele morreu, o Silvio Santos pagou tudo, tudo. Enfermeira, a farmácia, médico, hospital, tudo, tudo. O Silvio falou para mim, Carlos, o que o dinheiro puder comprar, gaste com o Manuel. Realmente, eu lamento que o Nóbrega tenha falecido prematuramente, porque ele era um excelente companheiro e eu tinha um Nóbrega como meu pai em São Paulo. Pena que, infelizmente, isso foi interrompido por força das circunstâncias. O Silvio era filho do Silvio Manuel. Eu nunca vou esquecer daquele 7 de maio de 1987. Foi quando você entrou lá naquele teatro e fez aquela homenagem a mim. E eu tenho certeza que, enquanto existir um Nóbrega neste mundo, o seu nome será lembrado. E você veio me ajudar, não, no banco da praça, não. Você veio me ajudar com as suas qualidades pessoais que você herdou do Manuel. Deixei de ganhar muito, deixei de sair daqui várias vezes para ganhar mais, mas eu quero estar em paz com a minha consciência. Eu não quero nunca um dia chegar lá em cima e falar, Mané, eu errei. Eu quero chegar lá de braços abertos, com a certeza que eu não traí o que ele me pediu. Alô? Ei, pode falar. Alô? Pode falar. Como é que você chama? É o Carlos Alberto. Quem é o Carlos Alberto? Nóbrega. Ô, Carlos, pode falar. Estou aqui no Rio de Janeiro. Mas como é que você conseguiu entrar na linha? Telefonei. Foi meia hora, desde a minha. Já liguei para a tua casa, falei com a Iris. E liguei para todos os telefones que eu tinha aqui e consegui entrar. Não sei preocupado, mas eu consegui falar com a sua mãe. Parece dar melada, Carlos. Porque é muito difícil alguém falar comigo. Desde as duas e meia, os telefones estão ocupados. Mas fala, vai. Você mostrou assim uma humildade. Você mostrou assim uma honestidade, certo? Que hoje em dia é raro nos homens. E eu posso dizer a você que hoje eu me orgulho de ter como patrão, como chefe, um amigo, uma pessoa como você. Mas veja, você entrou na praça e me fez uma homenagem. Eu queria hoje, como eu não estou aí em São Paulo ainda, morando, eu passo o fim de semana aqui no Rio, eu queria estar hoje ao seu lado. Dizendo o quanto eu te admiro, o quanto eu te respeito e o quanto eu me orgulho de ter a cara da FTP. Certo? Quero dizer a você que você não está ao meu lado, mas o seu pai está dentro de mim. Obrigado, senhor. Muito obrigado. Agora você me cumpriu com a família. E, senhor Vicente, você foi o grande caráter que eu conheci. Você é um homem de dignidade. O que você me disse há 24 anos atrás, na minha estreia, até hoje, você cumpre. Deus te ajudou. Quando houve um problema com você, eu escrevi um bilhetinho pra você dizendo, Silvio, eu gostaria que Deus fizesse por você o mesmo que você fez pelo meu pai. Então, se hoje eu tenho a felicidade que eu tenho, que esta aqui é a minha casa. Aqui eu tenho o Celso, aqui eu tenho o Tiveaébe, aqui eu tenho o Ratinho, aqui eu tenho todos, o Totó, todos vocês. E se eu ajudei a tanta gente, eu devo a você, Silvio Santos. Porque você nunca me tratou como seu funcionário. Você nunca me deu uma ordem. E você tem uma coisa que poucas pessoas têm, dignidade. Eu sou eternamente grato a você. Muito obrigado. Se realmente o meu velho está lá em cima vendo tudo isso, ele hoje está vendo a sua Praça da Alegria, assim. Obrigado. 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 Obrigado.